Te volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Já quero recomendar que se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Luva de Pedreiro descobre ao lado de Elisa Sanches e MC Rian São Paulo que a vida é mais que gritar receba. Luva de Pedreiro descobre que a vida tem outros prazeres além de comer pizza e batata frita. Luva de Pedreiro participou de gravação, né? Clipe revoada 3 de MC Rian São Paulo ao lado de Belas Mulheres, incluindo a atriz de conteúdo adulto Elisa Sanches Maravilhosa. Tiraram a inocência do Luva. Isso aí, Luva. Tem que aproveitar mesmo. E o clipe tem participação de outros famosos como Toguro e também o humorista Tiago Ventura. Entre adultos e com consentimento, sempre está tudo bem, né? E que maravilhosa Elisa Sanches, né? Não só maravilhosa, mas também a questão da inteligência. Como é inteligente Elisa Sanches. Como fala bem, as entrevistas de Elisa Sanches são as mais maravilhosas. Mas é isso. O clipe com certeza será mais um sucesso de MC Rian São Paulo. Está no auge, viu? Está no auge. Recentemente, ao lado de MC Pouze, ele inaugurou sua nova mansão e fez agradecimento ao falecido MC Kevin, que disse que o Rian podia acreditar que ele teria uma casa do jeito que ele queria ter e ele conquistou. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal, que vão aparecer de recomendado aí no final. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho